Olá, olá amigos, olá, olá minhas amigas, aposentados e pensionistas que já estão ligados no nosso canal. Olá pra você que acompanha agora as últimas e as principais notícias referente ao seu benefício ao Instituto Nacional do Seguro Social, com informações de última hora referente ao projeto do 14º salário e pagamentos para aposentados e pensionistas em 2022. Últimas informações acabam de sair direto de Brasília, do Congresso Nacional, com mudanças no projeto do 14º salário. Pagamentos para aposentados que vão ser liberados agora também, nós vamos falar sobre essa informação. Últimas notícias do projeto mais importante de 2022 para beneficiários do INSS. E claro, você acompanha do início ao fim agora todas as mudanças, todas as informações aqui no nosso canal, neste boletim informativo que hoje está muito, mas muito mais do que especial. Eu vou pedindo a ajuda de vocês, pessoal, para já ir compartilhando aqui antes da gente começar com as informações. Vai compartilhando, vai mandando aí para os seus amigos, para os seus familiares. Deixe o seu gostei também, tá? Que isso significa que a informação é importante e aí o YouTube já manda aí para mais aposentados e mais pensionistas. Ou seja, você compartilhando, você deixando o seu gostei, você acaba nos ajudando muito. E a gente ajuda você trazendo informações todos os dias, tá ok? Então vamos fazer essa troca aí, cada um ajuda o outro e fica tudo certo, tá ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês, agradeço mesmo de coração. Acompanhe até o final, tá? Atenção, fica até o final, acompanhe essa live até o final, porque as informações são de última hora, são especialmente para você aposentado, pensionista, que está no aguardo do pagamento do 14º salário, porque as notícias são boas. Nós temos previsões de pagamento aqui que foram divulgadas, a nossa equipe recebeu essa informação e eu vou trazer para vocês agora, esclarecer tudo o que aconteceu dentro do Congresso Nacional. Nós vamos falar aqui sobre o 14º salário, quais são as últimas notícias sobre o 14º salário e, claro, quando é que os aposentados, os pensionistas e demais beneficiários vão poder receber o 14º salário em 2022? Que data é essa? Que liberação de pagamentos é essa em 2022? Uma live, sem dúvidas nenhuma, muito especial, muito aguardada pelos beneficiários. Então, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aqui para a Irene Nilza Lemos, um beijo para você, Irene Nilza, Ana Lúcia, Edson Moily, Wagner Fernandes, Marlene Monteiro, Marília Piedade, Algemiro da Silva, Néria Souza, Luiz Mar Ferreira, Vilma Casquel, Ademir José, Odete Marisa, Jussara Matos, um beijo, um abraço para todos vocês que já estão ligados aqui no nosso boletim informativo, que já estão deixando o gostei e compartilhando também. Vamos lá, minha gente, sem mais delongas, o nosso boletim informativo começa nesse momento, vamos falar do pagamento do 14º salário, que é um tema muito discutido entre os aposentados, afinal, esse é um assunto que vem sendo falado desde 2020, onde começou a pior fase da calamidade pública decorrente da pandemia, e agora é que o 14º salário tem finalmente novidade nos pagamentos em 2022. A gente vai começar falando sobre isso agora, mas antes, eu tenho 15 segundos aí, um recado bem rápido, não sai daí, não feche esse vídeo, 15 segundinhos desse recado, olha só que recado importante que eu tenho. Liberado, R$18.000 para representante legal, mas presta atenção, corre porque a demanda está muito grande e a fila aumenta a cada minuto. Aproveite e acesse agora mesmo o link na descrição para você ser um dos primeiros a solicitar os R$18.000 de empréstimo para representante legal. Acesse o primeiro link na descrição, não perde tempo e qualquer dúvida pode chamar a equipe que vão te ajudar. Link na descrição. Então vamos lá, minha gente, vocês já acompanharam aqui as principais aberturas, vamos agora falar mesmo do projeto do 14º salário, o que aconteceu agora, que pagamentos são esses em 2022 para os beneficiários, e eu quero já que o editor coloque essa informação na tela aí. Desde o ano citado, 2020, vem-se falando de um pagamento do 14º salário. Entretanto, os aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença, aguardam o abono extra ser depositado em suas contas. O projeto de lei 4367 é de autoria do deputado Pompeio de Matos e prevê ajudar todos os segurados citados acima com um abono de até R$2.424, caso seja pago ainda em 2022. O abono será limitado a dois salários mínimos de acordo com o texto até agora. Então, eu vou explicar bem rápido para vocês antes de passar para a próxima informação aqui do 14º, que é super importante, mas o que aconteceu? Então, ficou limitado aí um teto de salário para o pagamento desse benefício. Se você recebe um salário mínimo do INSS, você vai receber um salário mínimo de 14º salário. Se você recebe dois salários mínimos de benefício, você vai receber dois salários mínimos do 14º. Agora, se você recebe mais de dois salários mínimos, ou seja, se você recebe aí R$2.500, R$3.000, R$4.000, R$4.000, R$5.000, R$5.000 do INSS, você vai receber somente dois salários mínimos no valor de R$2.424, porque ficou o teto limitado a esse valor para conseguir pagar para todo mundo. Dessa forma, o pagamento será de um salário mínimo até dois salários mínimos, variando conforme o valor da remuneração mensal de cada beneficiário. Mas vamos lá, minha gente, agora sim. Em tese, a proposta aqui tem como principal objetivo liberar uma renda extra no período de 2020 e 2021, onde nós estávamos no auge da pandemia. Porém, os parlamentares que defendem o projeto justificam que o PL deve ser pago agora, pois nos momentos de dificuldade, os segurados eram os únicos que muitas vezes mantinham o sustento do lar. E é verdade ou não é verdade, pessoal? Comenta aqui, você cuidou de neto? Você cuidou de filho que perdeu emprego? O que aconteceu? Você teve que pagar mais contas para o pessoal que perdeu emprego? Muitos aposentados, aconteceu isso. Então, foram realmente injustiçados em não ter recebido ainda o 14º salário. Mas, afinal, vamos para a principal notícia. Põe na tela aí, editor, quais são as últimas notícias sobre o 14º salário? O projeto que trata sobre o pagamento do 14º salário já foi aprovado em algumas comissões da Câmara dos Deputados e agora estava na Comissão de Constituição e Justiça, que seria a última comissão antes do projeto avançar ao Senado e ser enviado para a sanção presidencial e, finalmente, ser liberado para os aposentados e demais grupos. Contudo, o governo federal já se mostrou contra o pagamento do abono. Isso todo mundo já sabe. Alegando que vai gerar um grande impacto no mercado, pois o valor para custear o benefício viria da taxação de bancos, companhias de combustíveis e energia. Tá bom, pessoal? Então, o que aconteceu? O governo se mostrou meio contra o projeto do 14º salário. Inclusive, o próprio Bolsonaro, lá no início, tinha dito que era a favor do 14º salário. Membros da base governamental falaram. O deputado Sanderson falou que o presidente Bolsonaro é a favor do projeto do 14º salário. Porém, nós temos parlamentares que não são a favor do 14º salário, que não são a favor do pagamento para os aposentados. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, agora acabou aceitando um requerimento onde vai fazer com que o projeto do 14º salário tenha que passar por análise de mais três comissões. Ou seja, o projeto vai atrasar um pouquinho mais, tá ok? Então, essa é a principal mudança, tá certo? Quando é que vai ser pago, então, o 14º salário? Essa é a informação que todo mundo quer saber. Afinal, o deputado aí, Arthur Lira, né, presidente da Câmara dos Deputados, colocou o projeto para ser analisado em mais três comissões. Será que vai dar tempo de aprovar em 2022? Segundo os próprios parlamentares, pode sim ser aprovado em 2022, pessoal. Tudo depende da boa vontade dos parlamentares, dos deputados, em colocar na pauta o projeto e votar. Só que o que acontece agora? Nós já estamos próximos do final do ano, já estamos também muito próximos às eleições. Então, o que acontece, minha gente? Fica difícil mesmo a aprovação desse projeto do 14º agora, no final de 2022, por conta das eleições e por conta dessa jogada aí que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez, colocando o projeto em mais comissões. O que realmente vai atrasar a análise do 14º salário e as eleições também vão atrasar. Ou seja, pode ser aprovado em 2022? Pode sim, desde que seja rapidamente colocado na pauta. E para isso, você aí de casa precisa cobrar o seu deputado, precisa ir nas redes sociais dele e cobrar para que fale do 14º salário, cobrar para que coloque o 14º salário na pauta e aprovem o projeto. Então, pode sim ser aprovado, é difícil, mas acho então que passa mesmo para o ano de 2023, tá ok? Vamos falar agora sobre pagamentos liberados, uma passagem bem rápida aqui para você que é beneficiário, que vai receber agora. Olha só, nós já estamos tendo pagamentos. Põe na tela aí, editor. Nós já estamos tendo pagamentos, então, dos benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo por mês. Então, nós temos aí, você está acompanhando a tabela, tá certo? Então, já teve pagamento aí para o pessoal do dia 26 de setembro, o pessoal NIS Final 1, NIS Final 2 também já recebeu, todo mundo já está recebendo. Próximos pagamentos agora, segunda-feira, 3 de outubro, NIS Final número 6 vai receber, terça-feira, 4 de outubro, NIS Final número 7 vai receber. Então, fica de olho que essas são as últimas notícias aqui sobre os pagamentos para beneficiários do INSS, tá bom, pessoal? Nós temos a tabela aqui também para quem recebe acima de um salário mínimo por mês. Olha só, você já está acompanhando. Vamos ter pagamentos agora, nesses próximos dias. Aqui NIS Final 1 e 6 recebem na segunda-feira do dia 3, NIS Final 2 e 7 na terça do dia 4, NIS Final 3 e 8 na quarta do dia 5 e vai até a sexta-feira do dia 7 de outubro, tá bom? Então, esses são os pagamentos liberados para aposentados e pensionistas já confirmados. É o seu salário, né? É bom você ficar aí por dentro das datas de recebimento. Um forte abraço a todos vocês, um forte agradecimento também. Eu quero abraçar vocês aí digitalmente, né, pessoal? Não tem como, mas muito obrigado pela presença de todos vocês que acompanharam o nosso boletim informativo. Um forte abraço, compartilha, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça parte dessa família que todos os dias a gente traz informações para você que é beneficiário do INSS. Fica ligado porque daqui a pouquinho nós já já vamos voltar de volta com as informações aqui com mais notícias para você que é beneficiário do INSS. Muito obrigado a todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!